É tão bonito falar, mas covalorização do professor, de verdade. Nós vemos uns dias a dias trabalhando, ralando, oferecendo educação nesse país que atravessa um caos ao longo da história. E não é de hoje, não. Ex-governadores que realmente fizeram o pior estão presos, ainda bem, e ex-presidentes também presos. Que bom que está acontecendo isso. Mas o pior de todos, quero parabenizar o Executivo, que está fazendo de tudo para realmente oferecer a reposição. Perfeito. É o que tem para o momento, é o que pode ser feito devido ao índice prudencial. O dinheiro vem de impostos. Infelizmente, nós não temos aqui realmente um trabalho certo nesse país, que é o Pacto Federativo. Enviamos 17, não, 60 bilhões para a União. O que vota para o Paraná? 17 bilhões. 60 bilhões para votar 17. Mas por quê? Ter as emendas parlamentares dos senhores deputados federais, que com isso fazem um lobby político. Esse é o problema do país. Se o dinheiro fosse colocado de forma digna e séria, dos impostos que todo mundo paga aqui, voltaria sim. Teria saúde, educação, de qualidade, pagando literalmente os professores. Mas o pior, não é isso, né? Quando nós vemos aquelas matérias, STF consegue a inclusão de lagostas e vinhos importados em licitação de refeições. Esse é o nosso Brasil. O pior de todos. O STF representa o nosso país? Representa cada aluno aqui? Não. Lá sim. Um bando de corruptos, salários abastados e um monte de coisas, né? Lagostas e vinhos importados, escolhendo, inclusive. Esse é o problema do nosso Brasil. Direitos e deveres. E quando nós falamos para os alunos, tem que estudar, batalha, faz o melhor, ele fala, caramba, um país que defende uma corrupção, defende um bando de bandidos, que escapam rapidinho da prisão, porque, na verdade, tem grandes advogados, pacote de malas que chegam, o pedágio maior caro do mundo. Isso é um absurdo. Nós sabemos disso. Vocês sabem muito bem que o pedágio mais caro do mundo está no Paraná. Infelizmente. Mas o que acontece, moçada? Nós estamos fazendo parte de uma revolução. E a maior revolução de todas é o amor, carinho e respeito. Mas também indignidade aos professores, aos alunos, às famílias que trabalham e ralam. Com isso, claro, estaremos votando de forma favorável. Não tem nem como não votar. É o mínimo da reposição. Tem que ser colocada. Então, meus amigos, olha só. A gente fala em ser professor. Agora o doutor Brunerotto falou aqui muito bem. Nós sabemos, Paulo Porto também, tantos professores que fazem o melhor, se dedicam agora. Nós vemos agora novamente os professores do Estado tendo que recorrer aos seus direitos. É um absurdo, não é? Mas o discurso é tão lindo na hora da eleição, é tão bonito. O governador sabe, parece que vai mudar o mundo. Mostra aqueles vídeos enormes, maravilhosos, de produtividade, mostra a rua, mostra tudo o que vai acontecer no nosso país. Mas na hora do vamos ver por quê. Porque, na verdade, o dinheiro é único. Os impostos são os mesmos. Se todo mundo na sua campanha falasse a verdade para a população, será que ganharia uma eleição? A verdade, não aquele migué. Olha, moçada, o dinheiro, o orçamento é único. Se não pagar os impostos, não tem os benefícios. O repasse da União mesmo. Nós dependemos da União e do Estado ainda. E se não chegar esse dinheiro, não se faz a política pública. Compromete. Se eu não me engano, aqui em Cascavel, 37% do orçamento vai para a saúde, 25% para a educação. O que sobra para esporte, para a cultura, para o lazer e para outras atividades. Está aí. Por isso que é importante a participação de vocês na política. Porque, se nós não gostarmos da política, os bandidos adoram a política. Principalmente os de estogas, que estão lá, tranquilos com as lagostas e os vinhos. importados. Mas defendo o que é certo. Parabéns a vocês. Democracia é isso. Tem que parar de migué. Tem que parar de falar o que não é verdade. Falar real. A reposição tem que ser feita. É dessa maneira o que pode. Mas falar a verdade. Porque, se não, vira tudo no oba-oba e no lepo-lepo e no tchutiu-tchutia-tchá-tchá. Obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.